Agora já vai... Adeus, amarei, silêncio... A Hirobenza sem ilha acabou... Mano, que merda de verdade foi esse, velho? Ai, não vai ter como... Vamos ter que conversar... Ai, gente, eu não sei nem como que eu falo isso, mas... Cara, na última sexta-feira, no dia 22 de abril, a gente se manifestou nas redes sociais sobre a saída do PHzinho da Hirobenza. Cara, toda a história tem um ciclo, né? Toda a história tem um tempo, independente se dure um dia, um mês, uma semana ou um ano. Chega uma hora que essa história acaba e... Cara, a gente gostou muito de poder ter trabalhado com o PHzinho, ele é um menino muito talentoso, tem muito potencial. E, mano, não era só o que acontecia na frente das câmeras, tá ligado? Aqui é o que vocês viam, por trás das câmeras a gente criou um vínculo absurdo, a gente brincava demais. Não só comigo, mas com todo mundo da Hirobenza. Todo mundo tinha um vínculo, um laço muito forte com ele. Mesmo ele sendo muito novinho e, cara, apesar da pouca idade, né, o PHzinho era muito maduro, ele era muito dedicado e, mano, dava um banho de responsabilidade de muita gente. E tem uma coisa também que vocês não sabem, cara, o PHzinho me carregou em várias partidas de Vavá. Cara, acontecia muita coisa, tipo, por trás das câmeras. Erpão, fala comigo, nego. Posso falar com a galera rapidinho? Pode, claro, esse momento é nosso, temos que falar com eles, vai. Pode, vale. Então, gente, eu lembro que desde o começo a Hirobenza era taxada como uma casa de criação de conteúdo. E alguns prós tinham medo de vir pro time e virar youtuber. Só que aí, aos poucos, tudo foi mudando. A gente cria sim conteúdos, mas a gente também veio pra mostrar que a gente consegue conquistar e ganhar troféus. E três dos últimos troféus mais importantes de Fortnite na América Latina segue o nome da Hirobenza. Inclusive, muito obrigado a todos os envolvidos. A Hirobenza respeitou e sempre vai respeitar o sonho de cada um. Quem nasceu pra jogar, vai jogar e ter total apoio. Quem quiser dançar, brincar, criar, também vai ter esse espaço aqui. Calma aí, calma aí. Olha só, eu tenho uma novidade muito legal, então bora lá pra sala que vocês vão adorar o que eu vou falar, hein. Isso não é o fim, é só o começo, a gente gosta de um desafio e tem muita coisa nova vindo por aí e vocês vão se surpreender. Vai ter muito título ainda da Hirobenza no Fortnite, rapaziada. Não esquenta a cabeça, não. Aí não vai ser só título, né? A gente vai criar nosso próprio campeonato no Fortnite da Hirobenza. Exatamente. Mano, vai ser insano, vai ser no dia 1 de maio. Ó, tá chegando já, tá? Tá chegando perto. Dia 1 de maio. Faz falta o quê? Uma semana mais ou menos? Nem isso direito? Por aí. Detalhe, vai ser o primeiro campeonato da Hirobenza Invitational. Não sei se é assim que fala Invitational, é que fala na gringa, tá? É isso que eu falo? É assim que chama. Acho que é. Esse negócio vai ser louco. Vai ser muito da hora ver esse campeonato. Inclusive, né, eu queria dar um spoiler pra vocês que eu vou jogar, tá? Você vai jogar manteiga? Ó, ó, não sei. Ah, tu não sabe ainda? Não. Manteiga tá por fora das coisas, é. Mas, ó, vou dizer que eu vou jogar, tá bom. Rapaziada, o campeonato da Hiro no Build vai dar um prêmio total aí de 10 mil dólares. Mano, é muita coisa. E galera, vão ser 100 convidados, tá? Pro campeonato e vai ter mais informações lá no Twitter da Hirobase, beleza? Arroba Hirobase. Pra quem ficou com dúvida, né, Invitational, é um campeonato, infelizmente, vai ser um pouco fechado. Então, não é pra qualquer um. Tem que ter um convite pra poder participar. Então, assim, a gente conta muito com a participação de vocês no dia 1 de maio. Aqui no canal da Hirobase que a gente vai fazer live, vai transmitir. Vai conseguir acompanhar todos os streamers de Fortnite que vão jogar. Vai ser um negócio muito f***. Vai ser muito legal. Vai ser um negócio bonito de ver, tá? Mas é isso aí, então, rapaziada. É uma perda, mas pra grandes conquistas, beleza? É isso. Tamo junto, vamo pra cima. É nóis. Hashtag go hero, hein. Torça pra gente no campeonato. Hashtag go hero.